Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma nova série aqui pra vocês. Estou trazendo os Gêmeos Ultarraptores Elétrico. Espero que vocês gostem. Então, vamos para o vídeo. Nossa, vou sair logo. Está muito apertado aqui, irmão. Deixa eu sair primeiro. Estou saindo já. Ah, isso. Finalmente, consegui sair. Nossa, venha logo, irmão. Sai. Agora é sua vez de sair do ovo. Venha. Espera que eu estou saindo. Calma. Oi, não é fácil assim sair do ovo. Nossa, somos Gêmeos. Nossa, que legal. E somos poderosos. Não somos Ultarraptores comum, irmão. Irmão. Nossa, olha o tamanho dessa altura. Nossa, e cadê os nossos pais que deviam estar aqui e não estão para cuidar de nós? E agora, irmão, temos que fazer alguma coisa. Esses dois Gêmeos Ultarraptores Elétricos, infelizmente, não tem pai e nem mãe. Eles dois, por serem muito poderosos, vão ter que sobreviver sozinhos, um protegendo o outro. É, irmão. Pelo visto, a gente não tem pai nem mãe. Isso. Vamos ter que sobreviver sozinhos. Parece que tem uma escada bem aqui. Olha, me acompanha, irmão. Venha. Venha comigo, irmão. Cadê você? Venha. Olha, tem uma escada bem aqui. Ai, nossa. Ai, vem, irmão. Pelo visto, não temos pai nem mãe e vamos ter que sobreviver sozinhos. Irmão? Irmão? Venha logo, irmão. Pare de bobagem. Olha o tanto de criaturas que tem aqui. Carnotaurus. Nossa. Meu Deus do céu. Irmão, cadê você? Ah, olha você aqui. Temos que ter muito cuidado, pois agora somos sozinhos. Eu e você. Eu nunca imaginaríamos que poderíamos... Ai, não ser sozinhos assim. Vamos para o lado de cá, irmão. Venha. Eu estou morrendo de fome, irmão. Mas eu não sei o que caçar para poder sobreviver. Venha comigo. Me siga. Eu vou proteger você de todo o perigo. Ai, meu Deus. Opa, opa, opa. Corre, irmão. Venha. Me siga. Ai, meu Deus. Corre, irmão. Corre, corre. O Tiranossauro Rex está indo na nossa direção, irmão. Vai, jogue isso. Ai, não. Pula. Meu Deus do céu. Pula, pula, Berg. Pula, pula, pula. Meu Deus do céu. Irmão, cadê você, irmão? Meu Deus do céu. O Tiranossauro Rex está atacando o meu irmão. Irmãozinho, venha cá, irmão. Cadê você? Irmão. Meu Deus do céu. Coitado do meu irmão. O que eu vou fazer para salvar o meu irmão? Ai, meu Deus do céu. E agora vai, irmão. Venha, 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 venha. Você, você é rápido. Somos ultra-raptores elétricos. Vem, irmão. Corre, corre. Cadê você? Vem, irmão. Deixa lá. Deixa o Tiranossauro Rex lá. Eu tenho certeza que ele não vai nos alcançar. Cadê ele? Ai, meu Deus. Está continuando vindo na nossa direção. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho coragem de enfrentar aqueles... Ai, aquele Tiranossauro... Olha o Tilofossauro do raio, cara. Cadê? Vem, irmão. Isso, conseguimos despistá-lo. Calma, irmão. Não precisa ter... Ficar assim, alfórico. Eu sei. Eu também estava com medo. Mas olha o tamanho daquele Tiranossauro Rex. Ele está muito nervoso. Tome aqui, seu Dilofossauro. Ai. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Joga... Joga... Joga eletricidade nele. Isso. Joga eletricidade nele, irmão. Isso. Vamos, irmão. É bem mais, irmão. Mais Dilofossauros. Eita. Eita, nós. Vai, irmão. Isso. Outro Dilofossauro. E o Tiranossauro Rex está se aproximando, irmão. Ai. Tome aqui, seu Dilu. Tome eletricidade aqui, Dilu. Isso. Olha para lá. O Tiranossauro Rex está... Está agressivo, cara. Está atacando todo mundo. Vem, irmão. Vamos continuar aqui caminhando. Ai, meu Deus do céu. Quase que viraríamos lanchinho do Tiranossauro Rex, irmão. Não podemos vacilar. Ele está agressivo demais. Quase cá... Quase éramos o fim de nós dois. É... Eu não sei nem onde eu estou, irmão. Mas temos que ser bem cautelosos. Pois somos os... Os... O Tarraptores Elétrico. Calma, calma, calma. O Rex não está aqui. Ele está lá atrás. E ele não vai nos pegar. Conseguimos despistar ele, irmão. Calma. Irmão, peraí. Para. Olha ali na frente. Carnot... Eita, Carnotaurus aqui na frente, irmão. Olha que tal a gente... Cadê? É dois. São dois Carnotaurus. Ai, ai, ai. Nossa. Vamos acabar com eles. Tome. Corre, irmão. Vamos. Ataca, ataca. Ai. Vem, irmão. Isso. Acabe com ele. Toma aqui, seu Carmo. Você vai ser o nosso lanchinho. Isso. Eita. Nós. Calma. Eita. Acabamos atacando outra criatura sem querer. Eita. A Fiômia. Meu Deus do céu. Calma, Fiômia. Não era para eu te atacar, Fiômia. Vai, irmão. Vai, irmão elétrico. Jogue suas eletricidades contra o Carnotaurus. Isso. O Carnotaurus já está ficando muito ferido. Vai, irmão. Isso. Você consegue. O Carnotaurus já foi. A Fiômia está vindo doido atrás da gente. Eita. Ai. Toma aqui, Fiômia. Foi sem querer querendo, Fiômia. Olha aí. Irmão, vou comer esse Carnotaurus aqui. Tem outro para a gente caçar. Tem outro Carnotaurus para a gente caçar. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Carnotaurus a gente consegue. Pois somos os ultra-raptores gêmeos elétricos. Oxe. Cadê? Cadê? Cadê o Carnotaurus que estava aqui? Não está mais. Olha ali. Ele está se escondendo de nós porque acabamos de aparecer aqui. Tome. Eita. Não agarrou, não. Minha eletricidade não pegou. Pegou agora. Ai. Nossa, cara. Vai, irmão. Vai. Joga. Joga eletricidade no Carnotaurus. Isso. Vai. Tome aqui, seu Carno. Você estava pensando que só o seu irmão iria sobrar nessa? Você também se ferrou. Tome aqui, seu Carno. Sinta a minha eletricidade junto com a do meu irmão. Isso. Somos gêmeos elétricos. Isso. Toma. Isso. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Muito sangue escorrendo. Caiu. E de boca aberta, olha. Olha. Repara. A boca dele é grande, viu? Tome aqui, olha. Irmão, calma, irmão. Calma, irmão. Calma. Acabou. Acabou. Vamos continuar caminhando aqui. Opa. Oh, gente. Um trike ferido aqui. É sinal de que tem uma... É sinal de que tem alguma criatura horrenda por aqui. Olha o tanto de bichos. Olha o tanto de criaturas aqui. Sai fora. Sinta aqui, olha. Meu poder. Olha o tanto de criaturas mortas aqui. Quem será que fez isso, hein? Quem será que machucou tanto assim essas criaturas? Quem será? Não, seu Rex. Por favor. Me deixe em paz. Eu não te fiz nada. Não foi minha intenção invadir o seu território e caçar alimentos aqui. Mas, por favor, não me machuque. Eu sou apenas uma ultra raptor adulta. Por favor. Eu vou embora e prometo que nunca mais voltarei. Não adianta. Você já fez o errado. E eu vou devorar você. Você vai ser o meu alimento no lugar do alimento que você caçou que era meu. Irmãozinho. Você está vendo? Me siga aqui e venha cá. Você está vendo? Um tiranossauro Rex querendo caçar. Aquela outra raptou. E ela está pedindo, pelo amor de Deus, para não caçar. E agora, irmão, o que vamos fazer? Vamos salvá-lo. Isto. Um, dois, três e... Oxi. Tome aqui o seu. Tome aqui. Calma, irmão. Calma. Eu vou te salvar, ultar raptor. Calma. Eu nunca enfrentei um tiranossauro Rex. Mas somos os gêmeos elétricos. E conseguimos arriscar nossa vida para te salvar, ultar raptor. Tome aqui, seu tiranossauro Rex. A nossa eletricidade. Eita. Irmão, calma, irmão. Vai devagar, irmão. Calma. Não é só porque você é tão forte assim que ele está ficando ferido. Venha, 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 venha. Isso. Vamos, 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 vamos. Tome aqui o seu. Toma a nossa eletricidade. Sinta. Você está todo eufórico. Está sentindo dor contra a nossa eletricidade? Isso mesmo. Ele está caindo, irmão. Vai. Isso. Não para, não. Prontinho. Eita. Quase ele caiu em cima de mim. Prontinho, ultar raptor. Agora você está salva. Salvamos você. Só que não precisa cagar, né? Calma, irmão. Calma, irmão. Já passou. O Rex já está... Meu Deus, o meu irmão vai ficar doido desse jeito. Nossa, ultar raptores. Vocês são gêmeos e são elétricos muito fortes. Vocês conseguiram derrotar aquele tiranossauro Rex para me salvar? Nossa! Nossa, vocês são apenas filhotes ainda. Cadê o pai de vocês? Cadê os seus pais? Como eles tiveram coragem assim de deixar vocês sozinhos? Se eu tivesse vocês como filho, eu não teria deixado vocês sozinhos. Nunca. Agora estou muito feliz por vocês terem salvo a minha vida. Vocês gostaram da nova série dos ultarraptores gêmeos elétricos? Vocês querem saber se essa ultarraptor vai adotar os dois? O que será que vai acontecer no próximo episódio? Se vocês querem descobrir, deixem embaixo nos comentários. Hashtag parte 2 que eu irei trazer. Se inscreva, ativa o sininho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até as próximas. E beijos!